Música Quer enxergar o mundo por uma outra ótica? Para tratar as diversas doenças que prejudicam a visão, o Centro de Referência em Oftalmologia da UFG, o Serof, oferece tratamento de qualidade. Os profissionais que atuam no centro são, em geral, residentes, alunos de especialização, mestrandos e doutorandos em medicina. Resultado disso tudo é que hoje nós temos aqui, na Universidade Federal de Goiás, um dos maiores polos de oftalmologia pública do Brasil. Nós atendemos cerca de 18 mil pacientes por mês, exclusivamente da clientela SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Para cumprir o seu papel social, o Serof possui uma equipe de 78 médicos que promovem o atendimento à população. Nós atendemos em todos os municípios, nos 246 municípios do estado de Goiás. São projetos que são registrados aqui na nossa UFG como projetos de extensão. E, não raro, nós também levamos esse atendimento a outros estados, como Rondônia, Mato Grosso, Tocantins. O Serof é a UFG ampliando os horizontes da sociedade. Tu repetei tudo, né? Tocantins.